Bom dia pessoal, vou fazer aqui esse vídeo especialmente para os proprietários de Tracker Suzuki Gravitara e Tracker Na realidade, eu vou contar uma experiência que eu tive com o meu carro no último final de semana E de repente pode ser útil em determinada situação para os demais proprietários dessa máquina, desse veículo maravilhoso Desse 4x4 que é a Tracker, o Suzuki Gravitara Só lembrando que Tracker e Gravitara são o mesmo veículo E essa história todo mundo já conhece aí, muitos vídeos explicando no Youtube como funciona Mas o vídeo de hoje galera, eu vou relatar uma situação que ocorreu comigo no final de semana Envolvendo o sistema de embreagem Mais precisamente, a tubulação A tubulação onde percorre o fluido de freio O fluido de embreagem, o DOT 4, DOT 3, aquele óleo, aquele fluido que é colocado na embreagem Nas embreagens hidráulicas A embreagem funciona através da pressão de óleo O que que acontece? Como eu fiz uma trilha muito pesada no final de semana E eu estava, eu me encontro aqui em Mombassa, no estado do Ceará Eu estava a 70 quilômetros aqui da sede do município Um local de estrada ruim E realmente uma bela de uma aventura naquele momento Curtindo o carro, tração 4x4, funcionando tudo ok E pisando forte em determinadas situações E em um certo momento Senti que a embreagem do carro Estava, as marchas estavam com dificuldades para entrar E o pedal da embreagem, a embreagem baixa E fazendo a verificação, percebi que estava acontecendo um vazamento Na conexão que vai do cilindro de embreagem Para o cilindro O escravo, o atuador da embreagem Então, a tubulação, a conexão que sai do cilindro de embreagem Para o atuador de embreagem Que muitos conhecem também como burrinho Burrinho da embreagem Então, havia um vazamento de fluido naquela região Eu não sei o que houve Mas na realidade ele estava frouxo A conexão afrouxou E com isso perdeu o líquido Só um detalhe Eu sempre ando com um pouco de óleo Com um tubinho de óleo daquele óleo de freio Usado também na embreagem O fluido de freio E completei Só que o vazamento aumentou Lembrando que nessa situação aí Naquele momento Não deu para identificar se o vazamento era No reparo do burrinho Ou se era em alguma conexão Até porque já era praticamente noite E eu precisava retornar E naquele momento não havia outro Outro companheiro fazendo trilha Apenas eu Então, o que acontece? Ao esgotar todo o óleo Que eu tinha de reserva Sempre ando com um compartimento do motor Caso haja algum problema nos freios Ou na embreagem Completar Aí como acabou Em um determinado momento O carro ficou totalmente sem embreagem Sem as marchas acoplarem Sem nenhuma opção Onde adquirir Eu tive que tomar uma atitude Meio que rápida E talvez Bem fora dos padrões Que muita gente conhece Nessa situação Eu optei Por colocar óleo vegetal Isso mesmo Óleo vegetal Aquele óleo que é usado Para temperar A nossa comida Os nossos alimentos Para fazer frituras E Sabendo eu Que o óleo mineral Ele pode ser usado também Como combustível E em determinadas situações Também como Lubrificante Logicamente Não por muito tempo Nesse caso O que eu estou Relatando aqui É algo para Você sair da situação Crítica Que se encontrar E em seguida Já resolver o problema Então por ele ter uma viscosidade Bem maior Que o fluido de freio Eu coloquei óleo vegetal E o carro Funcionou a embreagem Normalmente Então nessa situação Eu consegui percorrer Mais de 60 km Com a embreagem funcionando Usando como fluido de freio Óleo vegetal Aquele óleo que a gente usa Para temperar Os nossos alimentos O arroz O feijão O macarrão Para fritar um peixe Uma carne Enfim É um ovo Então eu usei Esse óleo Como Como fluido de freio Foi usado Como fluido de freio Aí sim Vim percorrer Essa quilometragem toda Com o carro funcionando Claro Respeitando As marchas Tudo Não forçando muito E Resolveu o meu problema Naquele momento Ao chegar na cidade Foi constatado Que o vazamento Era a conexão Que afrouxou A conexão Do burrinho Feito isso Pedi que desconectasse Pediu mecânico Que desconectasse Toda a tubulação E feito uma limpeza Geral Para que não ficasse Nenhum resquício Do óleo vegetal E futuramente Não acarretar Algum problema De entupimento E assim foi feito Usei Depois para fazer Uma limpeza profunda Dois frascos De fluido De freio normal Feita a sangria E Depois No terceiro frasco Foi quando Quando eu Deixei Para ficar Sendo usado Esse fluido Do terceiro frasco Já Para vocês verem Como a limpeza Foi bem feita E Ficou sem nenhum prejuízo Sem nenhum problema Resolveu Uma situação crítica A qual Eu me encontrava Isso pode servir Também para qualquer Outro veículo Não estou dizendo Aqui Que é o certo Muito menos Que Esse tipo De óleo Possa ficar Permanentemente No sistema De maneira alguma De maneira alguma O óleo vegetal O óleo vegetal Ele pode ser usado Como combustível Misturado Ao óleo diesel Nos veículos a diesel Isso aí não é novidade Para ninguém Né Mas aqui A situação Que eu estou relatando Ele foi usado Como Como fluido De freio E funcionou Me tirou Do prego Como a gente Costuma dizer Aqui Então Se vocês Precisarem Estiverem Nessa mesma Situação Em algum local Passando Que não tem Onde vender O fluido De freio Normalmente O óleo De motor Também pode ser usado Embora eu não tenha usado Mas deve funcionar Também normalmente Pela sua viscosidade Tudo mais Temporariamente Viu galera Só Enquanto Chega em uma oficina Em um profissional Para ele fazer a sangria Fazer a limpeza De todo o sistema Como a Tracker E Gravitária O cilindro É independente O cilindro De fluido De freio Em alguns carros Eles compartilham Com O cilindro de freio É compartilhado Com o cilindro De embreagem O mesmo fluxo De óleo Da embreagem É o mesmo Do freio Em alguns veículos No Gravitária E Tracker São independentes O que facilitou A situação Do uso Do óleo vegetal Como fluido De freio Pois é galera Só compartilhando Aqui essa experiência Com vocês Era a última Opção que eu tinha No local Naquele momento Para que eu pudesse Continuar minha viagem E me atendeu Muito bem Feito isso Foi feita uma revisão Geral No sistema De embreagem Drenado todo O líquido Todo o óleo Vegetal Como já falei Para que O sistema Fique limpo E sem nenhum problema Futuro É sempre bom A gente está Aprendendo coisas novas E compartilhando Novas experiências E essa é mais Uma experiência Que eu estou Compartilhando aqui Com vocês Acredito que possa Servir também Nesse tipo de situação Para outros amigos Que se encontrarem Sem opção E Um detalhe Vocês podem Questionar Por que Que você não Comprou O fluido De freio normal E colocou Em vez do Óleo vegetal Como a viscosidade Do fluido É bem mais baixa Que a do óleo mineral Ele vazava rapidamente E o Óleo mineral Ele permaneceu Devido a sua viscosidade Um óleo grosso Ele permaneceu Ele atrasou um pouco Retardou O vazamento Dessa forma Resolveu O meu problema Tá certo? Então eu pediria Que aos amigos Que estão acompanhando Esse vídeo Que dê um like Que se inscreva No nosso canal Vou sempre estar trazendo Aqui Alguma curiosidade O que aconteceu No meu veículo Estar compartilhando Com vocês E Se inscrevam Também no nosso canal Comentem Contem A experiência De vocês Qual metodologia Usaram Em determinadas situações E vamos juntos Compartilhar Conhecimento Aqui no Youtube Um forte abraço Final de semana Já está chegando Amanhã já é sexta-feira Fiquem todos Na paz De Deus E mais uma vez Obrigado Por fazer parte Do nosso canal Por estarem Interagindo aqui No nosso espaço Na plataforma Youtube Um forte abraço